Muito bem, no vídeo de hoje vocês vão ver aí os recebimentos que eu recebi aqui em casa hoje, tá certo? Sejam todos bem-vindos e vamos ver aí o que eu costumo ficar lendo aí, né? Pra curiosidade de vocês aí que acompanham a parte. Vamos lá? Hoje chegou essa bomba aqui pra mim, né? De livros. Veja, geralmente não é assim não, tá? Mas o negócio hoje tá bonito, hein? Sejam todos bem-vindos aí, bora fazer esse unboxing, né? Que o pessoal fala, né? Vamos lá? Eu vou confessar uma coisa pra vocês, sabe? Não sou muito fã de livro novo, não, né? Eu gosto mais de livro antigo. E esta compra que eu fiz aqui é uma compra especial, né? Que envolve três autores que eu preciso estudar. Então, é o seguinte, né? Isso aqui foi comprado a preço de banana. Por isso que veio assim de tamanha, de tamanhos volumes, né? Então, cá estamos os trinta e pouco livros que eu pedi pra vir aqui. Olha só. O que veio aqui, primeiramente, foi as obras... Oba! Tá aberta aqui a lombada. O que veio aqui foi essas obras completas aqui, deste autor que foi naturalizado brasileiro, né? Aqui também a gente tem algumas obras quase completas, digamos assim, de Jorge Amado, tá bom? Não é aquela das melhores literaturas, né? Mas a gente tem que aproveitar o bom que tem neste autor, né? Também vem aqui esta obra aqui, dos Mil e Uma Noites, né? De modo que veio os contos completos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar eles da caixa aqui e mostrar pra vocês como é que fica eles empilhados, né? Fico certinho. Vamos lá? Muito bem, aqui em minhas mãos eu tenho esta pequena, né? Digamos assim, coleção do Jorge Amado, né? Ele vai até a minha mesa aqui, ó. Vocês podem ver. Tem umas coleções muito interessantes, tá bom? Embora ele não seja, assim, o autor, digamos assim, mais indicado para quem está começando a ler literatura, né? Tem obras interessantes que merecem a nossa atenção para a gente compreender a mentalidade brasileira, tá certo? Então, é importante, sim, a gente ler um autor que, em outrora, foi um comunista, né? E fez parte do Partido Comunista Brasileiro. Um dos livros muito recomendados do Jorge Amado e foi um dos motivos pelo qual eu comprei essa obra dele é que o professor Olavo de Carvalho recomenda esse livro aqui, Terras do Sem Fim, tá bom? Está na nossa lista de leitura que vocês podem conferir aí embaixo no link que está na descrição. O nome da lista é Os Melhores Livros Brasileiros por Olavo de Carvalho, tá certo? E o Rodrigo Gugel, ele comentou uma coisa muito interessante desse livro aqui, ó. Capitães de Areia. Cadê ele? Aqui. Esse livro aqui, o Rodrigo Gugel, o nosso professor de literatura, excelentíssimo trabalho que está fazendo aí no seu canal no YouTube, ele disse que esse livro aí é tipo um manual petista, né? É um manual do revolucionário brasileiro. E ele cai bastante nas universidades, né? Cai bastante em prova, então... Eu quero saber por que ele é tão enfatizado, né? Ele é tão querido aí para os nossos acadêmicos esquerdistas, né? Aqui a gente tem as obras completas do Stefan Weig, né? Não sei se essa se pronuncia. Provavelmente não, tá certo? Mas a gente tem aqui as obras que uma delas, né? Marcaram o Brasil, né? Que é Maria Antonieta, né? Que foi até aclamada por Freud, né? Que ele escreveu uma carta elogiando o nosso Stefan Weig, né? E tem uma outra que viralizou bastante no Brasil que chama Brasil, Pais do Futuro, tá certo? Duas obras importantíssimas para compreender a cultura brasileira. Veja o seguinte, o Stefan, né? Ele foi um escritor, romancista, poeta, dramaturgo, jornalista e biógrafo austríaco de origem judaica. Então vocês podem ligar os pontos aí, né? Ele saiu lá da Áustria justamente por causa de um treco que ficou fervorosíssimo, né? Uma delogia chamada nazismo, né? Então ele veio para o Brasil e ele chegou todo contente, né? Que viu que aqui era realmente um país colorido, né? Um país, assim, com o que ele chamava de tolerância, né? Esse autor, a história dele me cativou bastante, né? Que em tudo na sua literatura, ele tinha sete ou oito romances aí que foram feitos que acabaram em suicídio, né? É interessante isso porque o próprio fim do autor foi suicídio aqui no Rio de Janeiro. Este homem é muito interessante a gente voltar para entender as suas obras de literatura, de romance, de jornalismo, né? De autobiografia, que ele escreveu uma autobiografia também, né? Para a gente ver como, na época, era o Brasil que hoje jamais será. Já aqui, em minhas mãos, eu tenho todos os contos da As Mil e Uma Noites. Olha aqui. São capas muito bonitas, como vocês podem ver, né? O acabamento vem com um desenho, assim, bem implícito, né? De uma parte lá da Arábia. E assim que provisoriamente vai ficar, esses contos árabes de As Mil e Uma Noites, aqui do lado de o Jorge Amado, tá certo? Por enquanto vai ficar aí. Deem uma olhadinha que tá na nossa lista de leitura, hein? Da formação do imaginário, As Mil e Uma Noites, tá bom? Lá tem uma capa mais bonita, ela vem acabada, é novíssima. Não é esse acabamento velhinho assim não, tá certo? Dá uma olhada no link da descrição aí. Aí você vai me perguntar assim, caraca, Demi, que isso, né? Tô, você tá esbanjando dinheiro. Pô, incrível que pareça não, né? Todos esses livros aqui que vocês estão vendo, ó, que tá na minha mesa, né? Todas essas compras que eu fiz aqui, ó, são todas, né, feitas por um único sebo, né? Que no final das contas saiu por R$250,00, já que eu vejo se quiser, né? Vocês podem ter pensado, rapaz, ele gastou em mil conto facinho, né? Nessas raridades. R$250,00 que eu comprei na internet aí, né, no sebo. Fica aí mais uma recomendação especialíssima pra vocês, tá certo? Aí na descrição do vídeo, a gente tem a nossa lista de leitura da Formação do Imaginário, a qual tem um desses livros aqui, né? Inclusive esse dos Contos Árabes, das Mil e Uma Noites, que está na nossa lista A Formação do Imaginário, tá certo? É uma lista de literatura. É isto. Espero que tenham gostado dos recebidos de hoje. Fim com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço.